Boa tarde a todas e todos os presentes, obrigado pelo convite, uma saudação especial à professora Nazaré Cabral, pelo contacto que estabeleceu. Tenho muito gosto em estar aqui e o tema é interessante, eu não sou de forma alguma especialista na coisa, tendo algumas, formulando algumas ideias, cito-me bastante neste estado que o Carlos Farinha Rodrigues situava para ele, de observar os ensaios que andam quanto à definição e objetivos e identificar aspectos negativos e positivos. Eu admito que seja possível que desta discussão surja algo menos ambicioso do que aquilo que é o cenário geral em que este tema é apresentado, mas não vai ser fácil sair algo positivo, é a minha opinião. Mas vale a pena ir à discussão e lutar para que daqui saia qualquer coisa, não nos moldes em que é apresentado. Eu organizei a minha partilha de reflexão convosco em oito tópicos. O primeiro, a questão, há um pressuposto, aliás, também já aqui foi colocado, há muita da reflexão que o professor Carlos Farinha Rodrigues fez, eu partilho dela e, portanto, até me facilita algumas das exposições que aqui queria fazer sobre estes oito tópicos. O primeiro é o pleno emprego. O pleno emprego é, sim, algo velho que devemos abandonar, ponto final. Porquê é que não há emprego? Coloca-se logo o enfoque, e não digo isto pelo meu antecessor ter referenciado, nas tecnologias, na robotização, nisto tudo. Mas a maior destruição de emprego que nós temos assistido e que temos vivido no plano nacional, europeu e internacional, resulta de opções de políticas económicas concretas e não de doses que apareceram de um momento para o outro de doses novas de robotização. Normalmente, nestes debates sobre o emprego e as mudanças que aí vêm, e o futuro do emprego, e em particular em torno das questões das tecnologias, entra-se logo com um número, bem, mas está aí projetado que podem desaparecer 10 milhões de empregos, 15 milhões de empregos, no prazo X, ou no espaço temporal X. Tudo isso pode ser verdade, não se identificam os empregos que se podem criar e que se devem criar, mas é bom lembrarmos que a Organização Internacional do Trabalho e o Comitê, e o Conselho Económico e Social das Nações Unidas, detectaram logo, com o reventar da crise, num espaço curto, eu não me recordo quanto tempo foi, mas foi num espaço de dois anos e meio que apresentaram um balanço concreto, o impacto imediato daquele desastre, da visibilidade de um desastre que vinha de trás, portanto aquilo que ali estouram, provocou o desaparecimento, num ápice, em menos de dois anos, de mais de 20 milhões de empregos, por causa de políticas financeiras e económicas concretas. Ou seja, eu acho que não devemos, e era isto que eu queria dizer, não devemos abandonar o objetivo do pleno emprego, é possível criar emprego, criar milhões e milhões e milhões de postos de trabalho úteis, de trabalho socialmente útil, trabalho produtivo, à luz do que nós podemos definir como um conceito moderno de trabalho produtivo, é possível, desde que haja investimento para isso, e não é só é preciso, é que a sociedade precisa que seja criado esse emprego para responder a bloqueios, a bloqueios que vivemos em vários campos, desde a utilização de matérias-primas, até problemas outros, até às grandes alterações que se têm dado na sociedade, designadamente tratar o aumento da esperança de vida e as excepcionais descobertas científicas que dizem que têm impacto direto na saúde e na vida das pessoas, tratá-las de forma positiva. Portanto, eu acho que não se deve abandonar o objetivo do pleno emprego e de forçar a criação de emprego por caminhos que não eram trilhados até agora, mas que é possível trilhá-los e que é possível, com isso, dar um contributo muito grande à sociedade. Eu acho que há muito emprego que não é criado por uma menorização de formas de organização económica, há muita organização económica, para além daquela que nós identificámos nos fundamentalismos do funcionamento do mercado, há muita organização económica que tem sido subavaliada e que podia estar a ter um papel extraordinário na criação de emprego. Que é possível buscar novas formas de organização para esse trabalho útil, criativo, motivador, qualificante das pessoas, etc, etc. E que não tenha apenas o objetivo de produzir o mais depressa, riqueza o mais depressa possível para alguns acumularem. Segundo tópico, e gastei muito tempo no primeiro, é a questão da pobreza, e vou ser telegráfico quanto a isso, até porque o Carlos Farinha Rodrigues já me facilitou muito a vida. Mas, duas notas sobre isto. É como encarámos o conceito de pobreza e que atitude temos perante a pobreza, e ser pobre não é apenas estar despido numa sociedade moderna e democrática, não pode ser sinónimo de não existência de condições materiais mínimas para a vida digna das pessoas, é muito mais que isso, é todo um conjunto de direitos e de direitos fundamentais, como dizia, numa sociedade democrática, qual é o nosso conceito de pobreza. Já agora, como uma segunda observação, é que nós em Portugal somos extraordinariamente permissivos, condescendentes perante a pobreza, as injustiças, etc. Precisamos de um abanão neste aspecto. E a terceira subnota disto, para passar ao outro tópico, é, já agora, por exemplo, questões como a pobreza das crianças. Eu estou de acordo em enfoques, por exemplo, esta ideia em relação ao abono de família e a outras que podem emergir destes debates, aferir melhor e acertar, cortar arestas, definir melhor como se podem fazer as coisas, mas sejamos objetivos, as crianças são pobres porque os seus pais, que são adultos ainda novos, que vão estar muito tempo na vida ativa, não têm rendimentos suficientes. Essa é a primeira razão. E, portanto, andarmos aqui, às vezes, a abuso em torno de soluções para compensar a coisa sem irmos fundo no problema, não dá. Terceiro aspecto, ou terceiro tópico, também já foi referido, é o lugar do trabalho. O trabalho tem um lugar absolutamente central do ponto de vista da socialização. Todas as dimensões, todas as expressões da socialização e na sustentação do Estado Social. A minha experiência, no estudo que vou fazendo, mas, acima de tudo, uma vida vivida no mundo do trabalho, eu transporto-a numa imagem muito simples. Quando não se consegue deitar a mão ao rendimento produzido pelo trabalho, logo que ele é produzido, no espaço onde ele é produzido, ir atrás depois para lhe deitar a mão é um problema dos diabos. O dinheiro cola-se e depois ir lá arrancar das mãos a que ele se pegou é uma chatice. É preciso remexermos os sistemas fiscais, sem dúvida há muita coisa a fazer aí, e esta discussão do rendimento de base incondicional pode levar à discussão do tema fiscal e outros, como é que se poderiam equilibrar certas medidas universalizadas, mas não tínhamos dúvida. Quando não se fixa a distribuição numa base, na produção da riqueza, no trabalho, no exercício do trabalho, quando ali não se consegue, depois é uma chatice. E, portanto, entremos com a discussão do salário, entremos com a discussão de outros componentes e também, como eu dizia, do sistema fiscal. Mas eu não estou a ver, por exemplo, uma recomposição da segurança social sem dar uma enorme importância ao trabalho, um estudo profundo do lugar do trabalho, da sua retribuição, de tudo o que está associado ao trabalho, na presença do indivíduo na sociedade e também na responsabilização dos indivíduos na sociedade. Porque quando não se criam condições para responsabilizar, depois é uma chatice. E a desvalorização do trabalho tem múltiplas componentes, múltiplas facetas. Uma vez, aqui há muitos anos, para aí há 12 anos, uns amigos cubanos desafiaram-me a ter uma reflexão, uma passagem a Cuba e uma reflexão sobre o trabalho. No final, eu dizia, uma das coisas que mais me impressiona é como é que vocês podem recuperar dimensões de valorização do trabalho. Como é que vão fazer isto? Num outro contexto, num outro quadro. Nós estamos numa outra sociedade, radicalmente diferente daquela, mas o problema coloca-se, noutros moldes, mas coloca-se profundamente. Portanto, nada de desarmar o valor do trabalho. Quarta consideração, as políticas públicas. Nós vivemos num país que, do meu ponto de vista, e sou telegráfico em relação a este tópico, as nossas políticas públicas estão cada vez mais dependentes da agenda europeia e internacional e pouco assentes numa observação, num estudo e num tratamento objetivo a partir da realidade do país. E, portanto, sem pôr em causa aquilo que são as dimensões de caráter internacional e, portanto, da nossa inserção na comunidade e daquilo que são as dinâmicas do mundo na atualidade. Atenção, acho que é preciso uma recentragem muito forte naquilo que é a nossa realidade no estudo das políticas públicas e, portanto, todas as cautelas na abordagem de um tema que pode ter adaptações muito diferenciadas conforme a realidade económica, social, política, cultural que se vive em cada país. Quinto dos oito tópicos, a distribuição da riqueza. Para onde é que vai a riqueza? A distribuição e a redistribuição da riqueza. Ou seja, se há capacidade de produzir mais riqueza, não nos deixemos acantonar numa discussão de migalhas e o fundamental do bolo continuar a ir para uma distribuição profundamente injusta, subversiva que temos hoje. Sexto tópico é a discussão do trabalho e do não trabalho. Ou seja, eu acho que nós precisamos de uma discussão profunda recentrar-me na discussão sobre o salário, como já disse, mas sobre o tempo de trabalho. Primeiro, em relação ao salário, o salário, não podemos deixar cair o conceito de salário e como ele vem caindo e contentar-nos com observações primárias de racionalidade humana que levam, por exemplo, às vezes a dizer bem, mas entre reduzir os salários, outros salários um bocado mais reduzidos e não ter emprego a gente prefere ir por ali. o que é que deve ser o salário numa sociedade moderna? E a partir daí o combate. E estamos num período na sociedade portuguesa muito oportuno para fazer isto. Nós estamos, felizmente, com uma... Aquilo que parece um início significativo de uma retoma econômica, hoje mesmo, foi conhecido ontem à noite e hoje de manhã foi conhecido o crescimento os 2.8 que conhecemos, que são referenciados hoje, mas, mas, é de admitir que nesta fase, que numa fase inicial de uma retoma econômica o emprego surge com muitas instabilidades, muitas precariedades, muitas inseguranças, mas que isto não se consolida. Os chamados novos contratos de trabalho, aqueles celebrados depois da lei qualquer coisa de outubro de 2013, que estabelece aqueles fundos do, como é que se chama, o FCT e outros, de proteção, de condições específicas de proteção, o que nós começamos a cheirar é que a criação de emprego que tem sido um facto é feita com trabalho muito precário, uma rotatividade enorme e salários baixos e, portanto, não deixemos isto consolidar-se. Outra questão é a redução do tempo de trabalho. Porquê não se há de discutir um outro tempo de trabalho, uma outra distribuição de trabalho? Este tema não pode ser menos importante do que foi em fases decisivas das sociedades modernas em que vivemos. Não pode! É preciso um debate sério sobre a redução do tempo de trabalho. e a outra questão é como é que valorizamos um conjunto de atividades que não caem no conceito consolidado de trabalho, ou seja, aquilo a que eu chamo o não trabalho, ou seja, a sociedade conforme vai avançando e até a consolidação do conceito de cidadania ou a incorporação de dimensões positivas no chamado conceito de cidadania, isto leva a que muita da dinâmica na sociedade até do ponto de vista económico é feito com subcomponentes do espaço do não trabalho. O tempo da participação cívica e política, o tempo da organização da vida da família, da formação contínua que as pessoas têm de fazer, da cultura que é cada vez mais necessária, do lazer e das atividades associadas a isto e que tipo de economia é que nós devemos debater em torno deste espaço. e o arrastamento inevitável de outros conceitos como, com certeza, numa sociedade que pegue nestes temas a fundo tem que rever o conceito de trabalho ativo e outros. Eu acho que esta questão, por exemplo, que está com muito realça atualmente sobre a idade da reforma e o acesso à reforma para trabalhadores que têm carreiras longas, há situações que são dolorosas que têm que ser corrigidas, mas a centralidade do debate sobre a segurança social não é esta. A centralidade é outra muito mais profunda sobre a sua sustentabilidade e sobre a disponibilização daquilo que pode o sistema disponibilizar para os cidadãos com todas as tensões que hoje conhecemos. Sétimo e penúltimo tópico, eu dizia há pouco apenas um acrescento telegráfico, se queremos discutir formas de contribuição, temos que entrar de participação que às vezes nos é sugerida em torno do rendimento básico incondicional, temos que ir à diz-se com séria dos impostos. Por exemplo, o IRC, discute-se sobre os impostos, porquê é que não se discute? Eu acho que numa sociedade em que todas as cargas que nós podemos identificar e que já aqui passaram de conteúdos novos, nos levam a uma discussão sobre a desconstrução e o reforço do IRC e, por exemplo, eu não ouço falar sobre isso, como nos levarão outras discussões sobre o que é um robô e qual o lugar dos robôs na sociedade e a participação da riqueza por eles produzidos, etc, etc. E termino com uns preocupações que também já foram mencionadas. Cuidado com algumas destas discussões. Cuidado! Eu estou a fazer a observação para mim próprio, há muito gato por lebre e há muita teorização sobre conceitos de incondicional no sentido do universalismo que têm uma carga regressiva. E eu dar para o peditório da harmonização no retrocesso não gosto porque acho que a sociedade tem meios como nunca teve para não admitir essa harmonização no retrocesso. Há pouco o Carlos Farinha Rodrigues fazia aqui referência a alguns aspectos podemos pegar noutro. Está aí também em discussão vai surgir qual deve ser em termos europeus o valor mínimo do salário mínimo. E fala-se nos 60% do salário mediano. Se o salário mínimo português for 60% do salário mediano temos que reduzir o valor do salário mínimo. Eu acho que é injusto e que não contribui para o desenvolvimento porque não faltará quem deitará a mão exatamente já estamos acima da média que é imposta pela União Europeia. Portanto, há aqui peditórios para os quais é melhor tomar todas as precauções e mais alguma. Obrigado. 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 Obrigado.